E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu e a minha filha Emelie vamos estar fazendo uma gameplay aqui junto do game Resident Evil 7 Ontem a gente já jogou esse prólogo junto, achei que ia ser interessante fazer uma série E eu vou fazer a série, então se vocês puderem se inscrever no canal, curtir e comentar aí Outros jogos que talvez ela goste de assistir, vocês comentem aí que a gente vai jogando A gente está jogando usando o xCloud da Microsoft e o Resident 7 está no Game Pass E eu estou com o meu polvinho aqui Vamos ver os comentários dela durante o jogo Durante a série dessa gameplay eu vou estar fazendo a leitura dos diálogos para ela Porque o jogo é só legendado em português E ela não lê tão rápido assim Outro detalhe, eu estou jogando com controle É que o analógico ele não é tão bom assim Então minha mira vai estar bem esvada Vou mostrar aqui o controle O analógico de mira, ele tem uma zona morta muito grande, eu não consegui consertar isso E não tem como eu comprar um controle do Xbox original ou um outro controle top agora Pessoal, eu tenho 8 anos e ele tem uma tatuagem, mas tem que desenhar aqui que eu desenhei no braço dele Ela ficou me pintando Ixi, está travando pai Acontece Alan, vim lá, você viu? Sim, eu vi O cara passou ali Ontem a gente não explorou esse lado, né? Ah, eu acho que sim Ah, tá, não tem como Ah, um bóton? É, eu achei que tinha como ir pra lá, mas não tem Ah, parece terra mesmo, né? É, só lume, eu acho Ah, eu acho que é um bóton Mas se for um bóton de verdade, deve ter jacarete, né? Opa Eu não quero ser comido por um jacarete Comisa da princesinha da Disney As patas de cavalo, as serras É De uma cabulha De uma cabulha Ah, ali tem outra Pra quem não jogou o game, vamos mostrar aqui Ai, que dor no ouvidos Muito alta, né? Uhum Beleza Vamos lá, aqui tem umas partes de um bicho, sei lá É Que coisa? Tem uma abelha aqui de novo, cara? Ah, tem abelha Ah tá, aqui dá uma É que antes da gente começar a gravar, tinha uma abelha aqui É, tinha uma abelha aqui É, tinha uma abelha Sempre teve uma abelha nos perturbando Só que na casa antiga, aqui nunca teve abelha Só hoje A gente viu um... Já tem corvo morto por aqui, no chão Porco morto? Cadê? Ah, não vi Ah, não, isso não é um porco, são um pão Porvo Porvos Ah, eu vi porco morto Não Ah, se fosse, dava pra fazer uma linguiça Você lembra quando você chorou porque a gente matou um porra lá no caso do tio Zé Pomer? Ah, sim É que eu amava aquele porquinho, brincava Aí quando eles foram lá de novo, eles mataram um porco Eu não resistia a linguiça, então eu comi um porco Mas comi chorando comigo assim Ah, não, 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 não Né? Deixa eu explicar aqui Galera Era muito pequeno Pra quem não sabe o início desse gameplay aqui, né Toda a história se passa porque a namorada do Eitan, né Que é o personagem que a gente joga Ela veio trabalhar de babá na casa de uma família E daqui a pouco ela ficou três anos desaparecida E do nada E tipo assim Antes dela desaparecer ela mandou um e-mail pro namorado Opa Acho que ela deixou sozinha Mandou um e-mail pro namorado dela Falando que tava bem Que o trabalho tava acabando Que não sei o que E já era E desapareceu Aí, três anos depois O namorado dela me recebe um outro e-mail dela Com um vídeo Um outro celular em vídeo Onde ela pedia ajuda Pai Pai, você reparou o coração aí? Onde? O coração aí no armário? Ah Eu achei que era o coração que a Flachinha ali e a fita parece o coração Ah, tá Aí, isso Ele veio atrás dela E todos achavam que ela já tava morta Ah, pai Quando a gente A gente jogou na noite passada Eu achei que essa parede ali Era um armário com uma cortina Eu não sabia que era parede Agora que eu reparei que era uma parede Olha aí Ah, uma parede Olha esse armário da casa da vovó Que ficava em verde É... A gente jogou ontem também na Explosion Usando um celular, então... A qualidade da imagem não era tão boa quanto agora e nem o som tava bem baixo na realidade Eu acho que essa sombra ficou... Olha gente, eu não tinha olhado no microondas É verdade pai Eu acho que essa comida era feita de estômago de corvo com rato e barato Mais de 20 desaparecidos em 2 anos Eu acho que essa comida era feita com estômago de rato, corvo e um mais barato Parece a geladeira que a mamãe deu pra vovó enquanto eu consertava a geladeira da vovó Ela limpou tudo Eu acho que ela nem precisou pagar Que velho não Que moço... A geladeira da minha mãe quebrou Chamou um moço pra consertar na casa dela lá É... Aí eu quero emprestar uma geladeira Eu... Podre teria Uhum Quase parecido com essa, mais ou menos Ela limpou tudo A gente já subiu aí Opa, aperta aquele botão, lembra que não funcionou? Vamos ver se esse daí tá... Acho que não, não, porque é a mesma coisa Ah, não dá, porque ainda não tô na hora de apertar ele Ah, tinha a hora? Tinha! É, lembra, aquela hora a gente chegou e apertou ele e não aconteceu nada É, só que ficou uma luzinha mesmo Ah, tem a hora Oh, parece que é de escada Será que vira a escada rolante? Fiz um desenho ali, parece uma escada Ah, eu virasse uma escada rolante Aqui também não tinha nada É, só essa parte aí trancada, eu acho que... Tem alguém aqui dentro? Não sei, deve ser o depósito Uma sala Ah, que longe A sala Ah, a foto da minha, né, a namorada desaparecida Olha Uma outra foto de umas pernas e o pai da família aqui Eu acho que esse cômodo é o cômodo mais arrumado da casa, mas tá tudo bagunçado Uma foto de uma cena, lembra? É, lembra, a gente já viu a sua célula É verdade, a gente tinha visto Foi na noite passada, mas vocês ainda não viram Que vocês vão ver agora nesse episódio Aqui, ontem eu não mostrei pra minha filha esse trecho Então eu vou fazer esse trecho aqui Que é da hora Pra quem não jogou a demo Ah, você não colocou o DVD mesmo Vocês vão ver, isso aqui era a demo No Disney set A minha mão tá suando Agora eu vou deixar aqui em cima da mesa É, eu vou deixar em cima da mesa A minha mão tá suando, olha Ah, ele tá sorridente Tá sorridente E agora tá Vamos ver aqui que tem a sua filha também Agora Opa De uma coisa nova De onde vem esses caras? Não tem um pouquinho Olha, eu só trabalho com profissionais Falando nisso, você sente o som dessa vez Não quero ouvir Amarilho Foi anos atrás Eu não faço a dublagem Esse cara novo aí Acho que não vinha De novo? Não se expõe de se tivermos que fazer uma mudança Caraca, os caras estão falando que vão me demitir Você vai passar por dentro primeiro E aí nós filmamos a intro Justo como sempre faz Só tenta dizer o nome do show Ok? Não tem problema Boa noite, eu sou o Seward Gators Outro fim do mundo de América Tá feliz agora? Deve doer essa luz no olho, viu? Eles falaram assim enquanto eu comentava que Primeiro a gente filmamos lá dentro Depois a gente filmamos a introdução do vídeo Aí o O que tá ali atrás no fundo Falou tipo Só não esquece de dizer o nome do programa Aí ele falou Isso tá pronto? Vamos lá Sai da frente Aê Você tá trancada? Aí o cara me deu uma bica, não dá nada Pode passar Então Então Estamos nesse inferno De sua vez Pode ser uma informação última Você nunca se prepara Vem preparar pra quê? Caso de merda Será que é assombrada? Não é assombrada? Eu fui um anjo, sabe? Substituto do fim de semana Como é que é? Não é que é? Deixa pra lá Também não entendi O que é a história André? Que história André? Fazenda abandonada Família desaparecida Indício de crime Vê de sempre Há quanto tempo esse lugar está abandonado mesmo? Três anos Três anos Clancy, grava uma tomada disso Vai dar um ótimo corte Então Então O Zé Haideira fala Não era Haideira Os Bakers Jack, Marguerite e Baker Eles só queriam sossego Não a rotação Muita boataria sobre os filhos dele Lucas Ovelha Negra Sabia que eu não devia ter usado um sapato bom Ainda não tinha barato Eu quero se beber André O que você acha? André? Espera um pouquinho André? 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 Clancy, você viu onde André foi? Olha a escada geladeira Deve estar nojento É, já está abusada É Ainda não tinha um corvo Será que é eles que colocaram um corvo? Não É que tem gente morando na casa ainda Porque da data que eles foram pra agora Já tinha um corvo Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara Eu quero dizer, produtores Eles vêm e vão Mas um bom cameraman como você Clancy Você está comigo Caramba, cadê o cara mano? Você é que está controlando? Eu controlo a câmera Eu sou cameraman O que foi isso? Você viu isso? Você viu isso? André? André? Onde ele está? André? Onde ele está? André? Onde você está cara? André? Onde você está cara? Olha ali! Ah não Eu sei rápido Será que você tinha aquele cordãozinho? Ah, eu acho que se a gente não assistisse esse vídeo E puxasse isso Seria mais fácil Se a gente tivesse assistido esse vídeo antes Ah sim O vídeo foi pra mostrar que tem uma passagem secreta E o André Vamos encontrar o André que é aí fora Dando esse programa A gente já viu a passagem secreta Que a gente já jogou, né pai? A gente já falou um monte de vídeos Você fazer isso com um arco preto na boca Peraí, peraí, peraí É agora? É agora Você primeiro Eu primeiro? Preciso de uma boa tomada de herói Que não ia descer na escada Então Ah Você primeiro Quem sou da mole, medroso? Meu Deus De sua frente O que você está vendo? O que foi? O que foi? O que foi? O André está aqui O André está aqui Ele vai estar como um zumbi Ah Ah Ele morreu Aquilo é uma boca? Tá muito O que aconteceu com ele? Ele estava preso por um gancho Espendurado pela boca Aí o outro cara chegou andando ali e se viu Tá bom filho, eu acho Eu também acho Acabou Jesus Jesus Então gente Mais um quadro da família Muito arrepiado Vamos puxar aqui Ah lá vamos É muito fácil de fazer assim É só puxar E mexer o arco a boca Nossa É só barato Vamos descer aqui Tá, agora eu vou parar Olha o que a gente vai fazer Olha o que a gente vai fazer A gente vai jogar no ponto que a gente jogou ontem Vem cá É A partir do ponto que a gente Na hora que chegar no ponto que a gente jogou ontem Eu vou cortar esse vídeo Que aí vai ser tudo novidade pra você também Aí a gente vai continuar gravando Aqui ó, ele tava pendurado aqui ó A marca de sangue ainda Olha o sangue Ah porque a gente viu o rei sangue né É a gente bem que viu mas eu não lembrava também É Eu joguei esse jogo quando lançou Já tem alguns anos Já tem alguns anos Até lançou um Resident Evil depois desse jogo E eu não tinha visto Eu vi ontem Eu não tinha visto o Alcon Do Papatito Grado Ah não Deixa eu ver Acho que tem uns 4 anos que eu lancei esse jogo Eu joguei quando lançou Gente, vocês viram a escada? Por isso que eu não confio em escadas Eu nunca subo nas escadas Naquelas de degrau mesmo Se fosse Se eu estiver naquela escada A escada quebrou É, eu nunca desci Tá As golinhas As vezes eu vejo essas coisas Eu fico com medo Eu... Desde que eu vi alguma coisa parecida com essa Que a escada quebrou Eu nunca mais andei a escada ali Nunca mais Só uma vez e mais é porque Ah, aqui é o Andre Ou é o cara que filmou? Ou é o câmera? Acho que era o cara que filmou Só porque ó Pele pálida Essas coisas Tá vendo? Ou é o câmera Ou é o... O... O cara que tava com a boca presa ali Ai gente, que nojo A questão... Não... Não, e aquela questão Que... Que aconteceu com o cara Pai, mostra ali quantas pessoas Na foto Mostra aí Ó Olha quantas pessoas Ah, as pessoas que morreram É, as pessoas que sumiram e morreram Ou... É que sumiram ou morreram Olha só No jornal tava falando Pai, quando que apareceu aquela lista Que foi uma... Não, eu falei que foram vinte no último ano Eu acho que eu não lembro, né? Acho que tava bem depois daí, né? Não, tava antes, tava em segunda mesa Na sala Na cozinha Ah, mas então você não leu? Eu li... Eu mostrei... Eu li... Eu mostrei... Você tava falando... De barulho Ah, mais um gancho Eu que eu não quero ficar presa nesse gancho Nem eu A Mia? A Mia, a namorada Ah, a gente não tinha só ouvido essa parte Eu não sabia que era minha Eu acho que era outra pessoa Sei lá um vídeo nele Ah, o nome das pessoas que estavam morto, ó Oh, falei? O que? Harold, transformado Arthur, transformado Tamara, transformada Craig, morto Leila, morta Shaw, morto William, morto Não era um torturado? Eu achava que era um torturado, transformado Travis, transformado Vitor, morto André, morto Clancy Um L Será que era transformado em zumbi? O que será esse L? Não sei Talvez não sei Ó Falei que você não tinha lido Você não sabia Ah, e aqui eu tenho mais fotos Ó, mais fotos Ontem na tela do celular a gente não conseguiu ler o que estava escrito nos documentos Mal estava dando pra ler a legenda Eu achei que era outra pessoa Não sabia que era ela que estava aí na jaula Nem tinha reparado que ela era Ai, que bom Será que ela está dormindo ou está cansada? Ai, graças a Deus, eu acho que sou eu aí Oi, Pina Você está bem? Você não ia estar aqui O que eu quero dizer? Você me contactou? Não, não, não Eu não faria isso, eu fiz Eu não sei Alguém te viu? Ele te viu? Ele te viu? Ele... Quem mais está aqui? O que está acontecendo? O papai está indo A gente tem que ir O papai A gente tem que ir agora O pai daquela família maluca O pai daquela família maluca É o pai dela ou o pai da sua família? Não, é o pai da família maluca Ela era babá Para um lugar seguro Você vai me dizer o que está acontecendo? Você subiu por 3 anos? 3 anos? Já passou 3 anos mesmo? Ela está lentidamente meio confusa, né? É Não está sentindo o barulho, não? Dessa vez eu senti os olhos dela, viu? Mas eu acho assim O que é esse lugar? O que é esse lugar? O que é esse lugar? Não agora Você precisa sair daqui primeiro Eu acho que é por aqui Eu queria jogar um pouquinho Você desespera É verdade, gente Toda vez que o pai da sua inimiga Eu saio correndo e falo Ela desespera Ela não quer jogar Ela não gosta de assistir mesmo É Ou passear, né? Eu não gosto de passear É É que eu gosto de conhecer as pessoas É, quando o jogo não tem inimigo É só passear É Eu gosto de dizer o que não tem inimigo Lia, a gente precisa começar A nossa sede que você morre Não, minha Acabou de mim Não foi eu Não foi eu, mas você sabe Tá bom? Não, não Tá bom? Só me diz o que está acontecendo Eu estou dizendo tudo que eu sei Eu estou dizendo tudo que eu sei Pai, como para usar o jogo? Oi? E como para usar o jogo? Tem Eu queria que você que vá usar só uma vez para mim Para poder ler isso Ah, mas se eu tirar você não consegue ler Apesar que eu aperto só minha legenda Ah, eu queria ler Mas vamos controlar e ir rápido então Mia, você tem certeza que eu sei que você vai usar o jogo? A família costumava me dar comida aqui Eu me lembro Nossa cara Ela vivia aqui embaixo Quando era babá Mano, olha o estado do lugar que eu vivo Úmido Como é que ela não fica doente? É... como assim? Ela... Mesmo quando... Mas será ela babá? As crianças ficavam aí também? Não, mas ela devia dormir aqui Aqui É aqui Achei que você só... Quando a gente estava jogando eu achei que ela... Se o papai era o pai dela Eu achei que a família era a família dela Eu lembro desse quarto É outra porta aqui, tenho certeza Será que está atrás daquela madeira? Não está aqui Não está aqui, não sumiu E001 E001 É uma... Velha Lembra? Ou será que é um velho? Acho que é um velho Mas dessa vez não mandando na garota, viu? Não mandando não Então, mas ela manda a gente dar uma olhada Procurar uma saída daqui Mas não vai Temos que sair daqui Calma Só fica aqui, tá bom? Vou dar uma olhada em volta Não vai, não vai A gente tem que dar uma olhada Senão o jogo não prossegue Ah, que droga Mas eu queria ver o que ia acontecer com ela Sério Fica aí vendo, tanto eu ver Cara, eu acho que se a gente ver o jogo não vai funcionar O jogo espera a gente virar e olhar para o boneco Ah, tem outro boneco aqui no chão A Mia eu acho Outra boneca da Mia Eu vi uma bonequinha que parecia uma chiquinha Ah, eu queria essas bonecas A não ser que fosse uma alçombrada Eu não queria não Falei que tava criando madeira Falei, falei, falei Falei, falei Falei, meu escuta, nossa casa Escada cabulosa Verdade Parece aquelas escadinhas de patina Só que não é assombrada Patina que tinha no telefone mesmo? Parece mudo No telefone eu não tô tocando Ai Liga pra polícia Pai, lembra que tinha o rosto na janela? Tanto examinar aquele rosto Ah, só uma mancha Mas parece um rosto quando serve de loja Ai, gente, minha cabeça tá doente, hein? Pera, quero apoiar aqui pro papai Pode apoiar Ah, o mapa da casa É que as vezes a minha cabeça está muito, 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 muito em pé Minha cabeça começa a voer Cabeçuda Cabeça pesada Cabeça pesada Ah, um remédio Outro remédio Opa Os patos estão com barulho Ai, queria beber água Não é gostoso Vou correr aqui Porque eu já sei Olha Ela parece um zumbi Caramba Falei que ainda dormia Caramba, olha a força dela, mano Ela dançou longe Olha, gente Tá aparecendo até as peias Ela fosse com a mão ou era uma faca? Ela dançou com a mão Agora apareceu com a faca Olha, tem que despeixar Ai, não usiu Ai, esse barulho aqui tem a ver Ai, cortou a mão, por isso que é sangue? Aham Dormiu Ai, tá até repriso aqui Eu não posso ouvir ela Nossa, velho, o que você tá vendo? Você não tá assistindo Eu não sei o que você faz Pai Pai Aham Não tem coragem não Mostrar uma coisa assim pra uma criança De oito anos Já ela, você morreu Estou botando um kit de primeiros socorros Que? Estou botando um kit de primeiros socorros Cadê? Estou botando uma mala na sua mão A gente jogava um kit Não é pra casa Kit é água, meu pai Não, kit Tem que ser mais coisa Não pode ser a só água Pai, eu acho que era nessa janela que tinha o rosto Pai, vê, eu acho que era nessa Não é, mas não tem rosto, eu já falei Parece Só parece, só o mar Pai, não pisa pela sua mulher não Pisa em cima dela não, tá? Ai Por que? Por que? Por que ela quer chegar rolo? É doido Gente Gente, olha o lembreu Ela não chamou o livro, não acha que chamou o livro Ela chamou o machadinho Agora o bicho vai pegar É café aqui É, é, é Géu Ai, que susto Pai Vem de norte Isso não é a hora de botar coisa dessas para o macarrão? Volto de dia, tá tudo bem, mas já faz muito a área escurecida Mas na hora de você dormir Na verdade eu acho que já passou da hora de eu dormir, olha aqui Olha os olhos, deixa eu ver aqui Você grita muito Claro né, de terror 9h34, tá quase na hora Agora é possível, agora acho que não Pelo meu sono eu acho que já tinha passado a hora de eu dormir Mas você tá gritando muito, fala baixo Também né, você mostra uma coisa dessas para uma criança Não precisa gritar Tá da medo? Entendeu? Telefone, mas esse telefone tava muito É verdade E o filme era encoraculado Ai, gente O seu nome devia ter ficado aqui Quem é? O que é o que tá acontecendo aqui? Meu nome é Zoe Você deve ter um jeito de sair quando soltam por ela Zoe é nome de menino? Pra mim é nome de menino Vai lá, agora Eu não disse que é menina É? Essa aí Deve ser o nome de sexo tipo Lindomar Eu acho que ela quer ajudar você Porque a moça que é sua namorada A namorada é de verdade, namorado é o homem do meu irmão Ah, voltou Que já tá casado Agora a gente vai subir lá Olha galera Aqui A partir daqui é tudo novidade Pra ele Então Eu vou salvar o game E A gente já continuou gravando Então Até mais Tchau 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 Tchau